Fala aí rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de Dead by the Elect here no canal Galera, o vídeo hoje é o seguinte, vou tá jogando uma partidinha de Ghostface com vocês E tá comentando sobre a nova possibilidade do capítulo 16 Que será revelado amanhã, dia 26, eu tô gravando dia 25 E aniversário do Dead by the Elect é dia 26 E a live acontecerá revelando aí o novo killer que nós teremos no chapter 16, beleza? Eu vou falar algumas evidências e algumas coisas que podem comprovar que provavelmente será um alien Eu sei que a gente tem muitos fatos que dizem que o Candyman vai ser o novo killer Eu fiz um vídeo falando sobre o Jason ser o novo killer, se você não viu, vê aí Mas eu mudei de opinião depois de ter feito aquele vídeo E eu mudei de ideia, algo que eu tava pensando sobre o Jason ser o killer, tá? Agora eu acho bem provável ser o Candyman mesmo Mas nós temos uma teoria que nós não podemos descartar sobre o alien Surgiu algumas fotos na internet Que eu não vou mostrar por questões de, sei lá, pode ser até um spoiler E essas fotos mostram o alien No lobby do jogo E cara, as fotos ficaram bem realistas Eles fizeram tudo perfeitamente Tudo Eu sei que pode ser só uma montagem Eu sei que pode muito bem apenas ser só um concept Mas cara, ficou muito, muito bem feito a imagem Tá? Exceto alguns pequenos erros Que na minha opinião fazem a imagem ser fake Eu vi um vídeo do canal Paul Yester falando sobre essa possível imagem Sobre essa imagem que vazou Na verdade não vazou esse concept aí Que o pessoal tá falando que é um vazamento Mas não, cara Isso aí é apenas um concept do alien Mas eu não tô querendo dizer que Ele não poderá ser o próximo killer Sim, ele poderá sim ser O próximo killer Mas A foto que ele Que saiu aí O pessoal tá falando Não, cara A comunidade está completamente errada Se você tá completamente errada E pensar que Essa foto Fará Tá mostrando aqui O próximo killer será o alien De novo Não descarta as possibilidades do alien ser o próximo killer Mas Essa foto não muda nada Não indica nada Ela não tá Esclarecendo nada Porque É apenas uma foto Fake Tá? E essa foto É Acredito que seja apenas um Um concept O cara fez apenas na base da edição Ele nem Colocou no jogo Em si Mas sim Fez apenas um Photoshop muito louco E fez o alien Tá no lobby Mudou Deve ter dado muito trabalho Porque ele mudou tudo Ele fez o lobby Ele colocou o alien dentro do jogo Numa foto É isso Então Cara Na minha opinião Pode sim ser o alien Mas eu tô pensando mais Que Seria o Candyman Mas cara A gente já tem que Já dar nossos palpites finais Porque Amanhã Já é revelado Eu tô tomando o Jim Rush Nessa partida Mas tudo bem Amanhã já é revelado O próximo killer Então a gente tem que Manter a calma também Dar nossos finais palpites E Tenho certeza que Muita gente vai Acertar Ou passar bem perto Mas nessa reta final Eu tô pensando apenas No Candyman Talvez no alien E também no pinhead Eu sei Que todo Todo chapter Todo chapter que sai O pessoal fica Especialando que vai ser Openwise Ou o Candyman Ou o pinhead Mas Esse em específico Devido às cores Que eles usaram Amarelo Por exemplo Que lembra Mel Cara Na minha opinião É muito difícil De não ser Aí O Candyman Mas eu reforço Que pode sim Ser o alien Tá A foto não muda nada Até porque É só um concept Que o pessoal Que a comunidade gringa Tá falando Que é um vazamento Mas na verdade Não é Nenhum Vazamento Beleza Bom Com tudo isso dito Bora Vamos me concentrar Bastante aqui Na partida Assim Pode ser o alien Mas eu não acredito Beleza Encerrando Esse Esse assunto Vou me concentrar Aqui na partida Cura A minha partida Até o final Eu tô Levando um Jamrush Eu vou ter que dar Uma tonelada Em alguém Pra tentar tirar Alguém do jogo Porque senão O jogo tá perdido Basicamente é isso Tá Não me orgulho Mas É o que eu teria que fazer O Bill tem que morrer Pra que assim Eu possa Tentar recuperar A partida Beleza Mas Eu tô com o sentimento Bom Dessa partida Toma Eu vou caçar o Bill Cara Tem que ser a área do jogo Como que eu errei isso Tá Mas aqui Ela cai Aqui tá sem nada Beleza Vai pro gancho Eu tô usando Essa buildzinha Aí Porque Faz pouco tempo Que eu comecei O pau Meu ghostface Então Eu tô meio que Sem perks Pra ele Tem apenas Essas perks Aí Eu fiz Essa pequena Buildzinha Aí Pra Tô jogando Essa partida Essa Palette E aí Eu vou ouvir isso O cara tá com um Sprint Burst O cara tá com uma arrancada explosiva Então... Então ela não vai ter Dead Heart Perfeito Tá O David é o segundo gancho dele Ele precisava achar o Bill agora pra finalizar ele E ter uma chance da vitória Tem um gerador só sobrando E talvez essa partida eu já tenha perdido, beleza? Agora não vale a pena eu ficar... Camperando o David King, pois... Só tem um gerador, né? Então, o melhor pra mim... Esse é o Bill? É o Bill, é o Bill Tá, então o meu objetivo agora... Vou ter que matar esse cara Vou ter que matar o Bill Me perdi do Bill Véio, o cara some! Como é que pode o cara sumir desse jeito? Mas tá bom, tá bom Vou caçar ele aqui Tá seguindo as marcas Mas... Já vi ele Já vi ele Já vi ele Vou entrar no modo... No modo... Que... Que ele não tem Heartbeat Pois... Daí eu pego ele de surpresa Só que ele já me viu, né? Mas aí fica difícil pra ele Aqui eu pego ele Não pega não Agora eu pego Não... Não vai dar Broly Block não Não vai dar Broly Block não Vou finalizar o Bill Tem que botar ele no gancho rapidão Porque... Já tá... Tá difícil a situação, velho Depois se... Se eu conseguisse finalizar o David King O jogo ia ficar bem encaminhado O novo jogo vai c videos Boa nome Dois Boa nome Joio O novo jogo Eu me garante Nossa, do lado do porão Pode ser que eu ganhe o jogo agora Pois é muito difícil de salvar no porão nessa altura do campeonato Não tem como eu não ver ela entrando Ou o outro sobrevivente entrando pra salvar Já que os últimos geradores estão bem do meu lado Não vou deixar o David trabalhar aqui nesse gerador Eu vi ele Eu vi ele, tá? Só pra deixar claro Tá quase peguei, meu deus Olha o cara droga quando eu falo de deixar aqui, velho Tinha que dar uma dor no coração Tô rank 9, tá? Só pra contextualizar Tô rank 9, tô ouvindo a Feng chorar Tô rank 9, tá? Não sou eu, cara? Não sou eu, cara? Não sou eu, cara! Não sou eu, cara! Não sou eu Cara, não sou eu Eu vou tentar trocar os inimigos Tô rank 11, tô indo a ver O que é isso? Bom, eu nem falei muito sobre a minha build, mas esses sussurros... Ahn... Ó... GG! Bom... Então vai ser assim que eu vou finalizar... Olha que imagem bonita! É isso aí, rapaziada! Se você curtiu o vídeo, curtiu... O assunto que eu falei e curtiu a gameplay... Deixa o like aí porque o vídeo merece, beleza? Vou tentar fechar as cotilhas aqui... Não vai dar tempo! Então é isso, rapaziada! Valeu, falou, até a próxima e... Eu fui!